É Roberto Cardoso, diretor de diversos filmes aqui, que é Bixaba. Estou aqui com o Fábio Passos, que interpreta o personagem Bolsonaro. Lembrando que o personagem Bolsonaro é um personagem dele. Ele ia fazer umas lives com o personagem. A gente somente emendou aí uma história com um personagem que já era dele. Um personagem de grande sucesso aí nas lives que ele fazia há um tempo. Eu acho que pretende voltar com essas lives de novo, dependendo do sucesso do filme. Esse filme vai ser sucesso. Fábio, fala pra mim um pouquinho, como foi você fazer uma participação nesse filme interpretando um personagem que já é seu, o Bolsonaro? É um prazer muito grande estar participando desse projeto. O personagem já existia, como ele já bem disse, e antecipando a todo mundo, é um personagem fictício. É isso aí, apesar do filme abordar mais uma área mais séria, umas falas mais sérias, mas engrandece muito o personagem. É um prazer muito grande estar participando desse projeto. Tenho certeza que vai acrescentar pra mim e espero que faça muito sucesso também na área na qual ele é direcionado. O foco principal, como repito, é a segurança. Eu fico lisonjeado, repito também, e estar fazendo parte desse trabalho sensacional. Uma outra coisa é o seguinte, tem pessoas que questionaram aí o nome M no meio do nome Bolsonaro. Mas lembrando que ficção não tem regra. E nem nome, é relativo, não é isso? É isso. E todo... Um ponto também que quero esclarecer. Todo humorista, imitador que faz um personagem falando do presidente, imitando o presidente, ele põe seu nome autêntico. Inclusive, muitos até registram nomes autênticos. Essa foi a ideia, botar Bolsonaro com a letra M, associando a palavra bom, porque os seguidores gostam do presidente, e acrescentando a independência do personagem. Um personagem autêntico com um nome independente de estar usando o nome do presidente pra estar relacionando alguma coisa, que não é o intuito do personagem. Tchau, tchau.